E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esses origamis de garras, ou lâminas de dedo. Esse modelo foi criado pelo meu amigo Stefan, no canal Torself. Ele também faz vídeos de origami, tem umas criações bem legais. Se você ainda não conhece o canal dele, eu deixei o link na descrição e também nos cartões aqui em cima. Esse modelo não é tão difícil de se fazer. Para cada lâmina, você vai precisar de um quadrado de papel. No meu caso, vou começar com 20x20cm. E o nosso primeiro passo é dobrar ao meio, ao longo de ambas as diagonais. Para isso, basta trazer um canto até o outro. Marcar muito bem. Desdobrar. E depois dobrar a diagonal contrária. Tendo esse X marcado, nós podemos girar o papel nessa posição. E agora, vamos ter que levar até o meio, lado de baixo e de cima. Primeiro o de baixo. Levamos com cuidado, alinhando tudo muito bem. E depois o de cima também. Completando esse passo, vamos ter que repetir basicamente a mesma coisa. Então, como antes, levamos primeiro lado de baixo até o meio. E depois o lado de cima também. E depois o lado de cima também. Terminando isso, vamos repetir pela terceira vez. Novamente. Lado de baixo até o meio. E lado de cima até o meio também. Feito isso, podemos desdobrar apenas o último passo. E agora, aqui no lado direito, vamos ter que marcar um X. Para isso, nós primeiro trazemos o lado de cima até essa linha do meio. Desse jeito aqui. Desdobramos. Aí, levamos o lado de baixo até o meio também. Desdobramos. Deixamos isso assim por enquanto. E viramos o papel ao contrário. Agora, nesse lado, vamos dobrar esse X ao meio. Para isso, trazemos o lado direito, alinhando todas as linhas muito bem. Desdobramos. E voltamos para o lado anterior. Certo. Usando essas marcas, vamos trazer o lado direito para a esquerda. Fazendo com que esse X se feche. Desse jeito. Seguramos nessa posição agora. Abrimos um pouco. E aqui na parte maior, vamos dobrar os dois lados até o meio. Usando essas duas linhas que já fizemos. Primeiro, o direito. E depois, o esquerdo. Depois, nós empurramos essa parte para trás. Assim. E achatamos aqui embaixo. Deixando tudo bem alinhado. Aqui na parte de baixo, nós dobramos o canto para cima. Depois, na parte de cima, dobramos essas duas pequenas diagonais até o meio. Começamos com a da direita. Depois, a da esquerda também. Em seguida, desdobramos apenas a da esquerda. Abrimos todo o lado esquerdo. Dobramos o lado direito por dentro do esquerdo. Fechamos e ajeitamos um pouco, caso seja necessário. E por último, para criar uma espécie de trava, vamos ter que empurrar esse papel extra aqui de cima para dentro. É só usar as marcas que fizemos agora há pouco. Reforçamos e temos a parte da lâmina. Agora, nessa parte de baixo, pelo outro lado, vamos ter que dobrar uma espécie de encaixe para o dedo. Primeiro, dobramos o lado direito, passando um pouco da linha do meio. E depois, o lado esquerdo também, da mesma forma. Aqui, você talvez precise ajustar um pouco, dependendo do tamanho do seu dedo. Mas algo mais ou menos assim vai funcionar para a maioria das pessoas. Depois de feito, só vamos encaixar um lado dentro do outro desse jeito aqui. E depois, abrir e arredondar um pouco. Por último, é só colocar a ponta do dedo dentro. E temos a nossa primeira garra, nossa primeira lâmina. Se você quiser, pode fazer mais três. E esse aqui é o resultado. Nossas lâminas de dedo, nossas garras, estão prontas. É um origami que é relativamente fácil, mas que tem um resultado incrível. E é bem divertido também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso sim, lembre-se de avaliar clicando no gostei. E também inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por ter me assistido. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.